Eu sou o Xêntrico, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos uma nova série que é a Caixa Mistério. Como é que vai ser então o formato destes vídeos? É o seguinte, nós temos o patrocínio do Akeadrop, como vocês sabem, e eu para poder incluir o site aqui no nosso canal, eu decidi então fazer esta série. Eu vou abrir 10 caixas e por cada caixa que eu vou ter profit, é um ingrediente mistério que vai ser escolhido pela minha namorada. Por isso vamos aqui começar, para quem não sabe, o Akeadrop, tem aqui as caixas de youtubers, temos então o Login, o CSR, o Jamie, o Tiago e aqui o ManCentric. Por isso eu vou abrir a minha caixa, por isso vocês já sabem, se quiserem abrir caixas no Akeadrop, preferência minha, como é óbvio, têm que utilizar o código Akeadrop que vos dá 55 cêntimos grátis, para vocês abrirem uma caixa e 5% de bónus do valor que vocês depositarem. Vamos então aqui abrir as primeiras duas caixas, eu vou abrir duas em duas, para ser mais rápido, vamos lá. É assim, já tivemos aqui uma Comprofit é top. Ok, duas skins com Profit, top. Cada caixa é 9 euros e temos aqui 11 euros, por isso está top. Já temos dois ingredientes e ainda falta 8 caixas. Lá mais duas, ok, zero, mais duas. Ok, temos mais um ingrediente, top. Falta-nos abrir mais 4 caixas. Ui, não me digas, não me digas vou só ter 3 ingredientes. Bora lá, as últimas duas. Infelizmente só conseguimos 3 ingredientes, acho que dá para fazer alguma coisa. Agora a minha numerada vai escolher os ingredientes e vai comprar para começarmos então a gravar. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-DROP. Uou, que boa. Ah, ah, ah. Bem, a minha numerada já comprou os 3 ingredientes que tivemos direito abrindo as caixas do K-DROP. Relembrando que foram 3. E também quero-vos dizer que já temos aqui ingredientes base. Que são azeite, óleo, alho, cebola, vinho branco, tomilho, pimenta preta, sal e louro. Acho que não me esqueci de nenhum, mas se me esqueci eu vou-vos dizer, ok? Ok. Temos aqui, isto é o quê? Que é costeletas de borrego, beterraba e café. Café, porque isto é o vinho branco, faz parte dos ingredientes base. E temos salsa também, ok? Tinha-me esquecido de referir, temos salsa. Ok, temos aqui uma carne interessante. Para quem não sabe, o borrego é uma carne muito forte, com um sabor muito característico e é complicado confeccionar um borrego. É assim, beterraba. Eu gostava de fazer um puré, mas temos manteiga, não temos nem leite, nem queijo. É assim, dá para fazer, mas eu acho que não ia ficar muito interessante. Não ia ficar um puré de beterraba daqueles mesmo tops, por isso prefiro nem ir para o puré. Por isso eu acho que vou fazer batatas fritas. Acho que vai ser interessante. Não parece ser assim algo magnífico para acompanhar o borrego, mas é pá, é o que há e nós temos que nos safar com o que nós temos aqui. Mas pronto. Café. Café eu acho que vou utilizar... Posso usar água, não é? Óbvio. Ok, obrigado. Acho que vou utilizar o café então para marinar o borrego, a ver se conseguimos tirar aquele sabor característico. E também aproveitar depois o que sobrar na frigideira, o sabor que o borrego deixou, para fazer o molho. Acho que vai ser isso, por isso vamos começar. Bem, vamos começar pelo borrego. Como eu vos disse, eu vou querer marinar e é isso que eu vou fazer. Por isso vamos colocar o borrego aqui dentro, colocar tomilho, sal e pimenta preta. Vamos cortar o olhinho. Alho cortado, agora só colocar aqui para dentro, o vinho branco. Bem, acabei agora mesmo de aquecer a água para fazermos o café. Vamos colocar outra saqueta também, que assim depois é só aproveitar o resto do café, que sobrar aqui na chávena, para fazer o molho. Vamos colocar a chávena por 10 minutos na arca, para tentar baixar a temperatura o mais rápido possível, para depois colocarmos no borrego. Vamos esperar só os 10 minutos para depois colocarmos o café. Bem, o café já refeceu um bocado, por isso vamos colocar aqui dentro. E este vou guardar para o molho. Vamos mexer muito bem. Assim mesmo. Vamos colocar a prata. E agora vou deixar o borrego a marinar durante 30 minutos no frigorífico. Claro que não é o tempo ideal. O borrego é uma carne que se recomenda deixar a marinar de um dia para o outro. Não vamos ter tempo para isso. Mas pronto, 30 minutos já vai deixar ganhar algum sabor. Bem, vamos agora então para as botegrabas. Enquanto o café arrefecia, eu aproveitei e já as descasquei. Vamos colocar os chips de botegraba aqui para secarem um bocado. Está na hora de retirar as nossas costelinhas de borrego. Podem ver, está com uma cor muito bonita, já está assim meio castanha. Eu vou tirar esta gordura aqui à volta e deixar o osso para dar um aspecto mais bonito ao nosso borrego. Bem, como podem ver, já limpei o osso da carne. Está muito bonito. Agora vamos tapar o osso com prata. Está feito. Vamos começar a tratar aqui da carne. Vamos começar a meter o azeite na frigideira. Assim mesmo. Agora vamos colocar tudo o que sobrou da carne para dar sabor. Alho. Um bocado de tomilho. Eu vou então limpar a gordura do borrego. Isto depois vai ficar muito duro e não é agradável no momento de comer. Então remover. Colocar aqui para dentro. Dá mais sabor ainda. Já está aqui no cheirinho, meu Deus. Cheirinho. Bem, vamos tirar então tudo o que está aqui na frigideira. Já deu o sabor que queríamos, já não precisamos disto para nada. Agora sim, vamos começar a fazer as costelas de borrego. Vamos pegar na manteiga. Não vamos meter isto tudo, como é óbvio que isto é muito. Cortar a metade e colocar na frigideira. Vamos pegar nos dois alhos que me sobram. E vamos colocar na frigideira. Vamos agar mesmo. Frigideira. E vamos colocar o borrego. Colocar Tomilho. Mais um bocadinho de sal. E pimenta preta. Pegar numa colher e colocar a manteiga por cima do borrego. Bem, vamos retirar o borrego. Assim mesmo. E agora está na hora de colocarmos vinho branco. E café. Agora é deixar reduzir. Ir mexendo. E quando tiver pronto, já volto. Bem, o molho já está no ponto que eu pretendo. Eu depois coloquei manteiga, um bocado de pimenta preta, sal e deixei reduzir. Agora vamos colocar de volta as costelas de borrego. Assim mesmo. E vamos meter o molho por cima. Está daqui. Tenho a certeza. Bom, está na hora de tirarmos o borrego da frigideira. Assim mesmo. Vamos então tirar a prata que está a produzir o osso. Sim, perfeito. Olhe-me só. Limpinho. Vamos então meter aqui. Aqui. Assim mesmo. Só meter aqui um bocadinho. Assim mesmo. Vamos colocar a salsa para dar um aspecto visual melhor ao prato. Assim. Perfeito. E temos então aqui o prato de chips de butegraba com borrego. Bem, temos então aqui o prato. Vamos começar a prover o pão de carne. Perfeito. Oh. Meu Deus. Vamos lá provar o borrego. Hum. Hum. Muito bom. Muito bom. Vou colocar até um bocadinho mais sal e tudo. Maravilha. Hum. Estão estaladiças, mas, pá, eu não gosto de chips de butegraba. Há quem goste, mas eu não... não aprecio. É a realidade. Bom, a minha namorada vai provar, assim, tu é que escolheste o borrego. Por isso... Toma. Está mesmo boa, não está? Não está aquele sabor tipo forte, entendes? Sabe, venho ao café. Queres mais um pedaço? Eu vou-te. Toma. Pronto, e quando te comes, eu vou-me despedir do vídeo. Bem, malta, espero que tenham gostado aqui do primeiro vídeo da Caixa Mistérios. Já sabem o que é que vocês têm que fazer. Deixar o vosso like, é mesmo muito importante. comentar o que é que acharam e também utilizar o código SENTREGNUKEYDROP a 50 cêntimos grátis e 5% de bónus do valor que vocês depositarem. Um grande beijinho do Xandre, um grande abraço, até uma próxima e... See ya!